Salve rapaziada, aqui é a Razuke com o DJ Atari, o jogo Lego Hobbit. Estou aqui em Rivendell, aqui em Valfender. Vamos pegar esse Hedge Brick daqui. Ave de pagamento é o nome da missão. Vamos lá, estou aqui com o Gorila. Você conhece o Gorila? Eu que criei esse personagem. Gorilão, sem limites. Gorilão da Bola Azul. Para quem é fã da Porta dos Fundos vai entender a referência do Gorilão da Bola Azul. Vamos lá, é um labirinto isso aqui, né, meu? Rivendell, realmente é difícil de andar aqui. Vamos lá, subiu, subiu, subiu. Ixi, Maria. Ó, passada secreta. Beleza, ó, cheguei aqui numa sacada secretíssima. Maneiro. Vamos ver o que essa moça pede para mim. Estou tentando treinar passarinhos para pegar tesouro, mas não deu em nada. Acho que vou ter que aceitar o inevitável e pedir que você forje um falcão de mitril para mim. Não é um pássaro real, mas através de alguns encantamentos, ele traz riquezas de tudo o que toca. Em troca, você pode ficar com essa gema que te deixa invencível. Parece injusto, não acha? Beleza, esse é o minikit da invencibilidade. A gente vai precisar forjar essas asas aqui, que eu não sei direito o que faz. Mas vamos lá, vamos lá direto para o ferreiro, porque eu sei que eu tenho o projeto. Se você não tiver o projeto dessas asas malucas, você vai precisar dele. Não sabe como pegar o projeto, vai lá no canal desde o Atari. Tem uma playlist de projetos de ferreiro, mostrando como pegar cada um desses projetos. Desce esse projeto, ó. Eita. Ai, já estou enjoado de ficar andando nessa águiazinha, viu? Voltei. O que será que faz esse objeto que eu vou forjar, né? Tem uns que são tão legais. Parece um Y aqui. Oxi. Loucura. Vamos lá, vamos forjar aqui. Aí. Opa, acabou a pilha do meu controle. É, coisas que acontecem, né, velho? Vai, já liguei, mano. Coisas do futebol. É esse aqui, Falcão Dimitri. O que será que isso faz, hein? Vamos forjar aqui e descobrir. Tomara que seja alguma coisa bem legal, né? Cuidado com a fornalha, hein? Não tenho seguro. Vamos lá, vamos forjar aqui. Vamos lá. Vamos forjar aqui. É uma maravilha de fato. É uma maravilha de fato, segundo o Ferreira. E olha que ele já viu muita coisa nessa vida, hein? Vamos encontrar aqui. É isso aqui. Faz tesouros Legos caírem de objetos Legos. Realmente eu estou sem bateria, velho. Espera aí, só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu ligar aqui. É, maluco. Aqui é, o bagulho é louco, mano. É tipo um reality show, né? Vê lá, você vai no canal do BKRSW Soares lá, Eduardo lá. E tem esses... Ó, o telefone tocou. Ah, beleza, mano, isso aqui. Deixa eu ver aqui. Não vou atender agora, não. Desculpa aí. Vamos lá. Quero saber para que serve isso aqui. Faz tesouros Legos caírem de objetos Legos. O que é isso? Como assim? Retorna depois de ser lançado em objetos Legos. Beleza. Deixa eu ver. Vamos tacar aqui, né? Ah, é tipo um... Olha, é tipo um bumerangue sem limites, velho. Ah, e faz cair tesouro aqui, ó. Faz cair uns... Olha lá, faz brotar um tesourinho aqui de tudo que a gente quebrar, ó. Um minério, no caso. Tá vendo ali que saiu um rubi, ó? Muito bom, né? A gente vai ter essa versão... Ó, legal essa arma, hein? A gente vai ter essa versão aqui e vai ter essa outra versão. Vamos ver como é que é a outra. Nossa, essa arma é muito boa. Muito legal. Tem essa aqui. Ó, essa aqui é mais style, né? Parece que é de madeira, né? Olha lá. Caiu um peixe e uma cenoura. Muito bom. Vamos devolver. Vamos lá para aquele elfo sem limites, lá em Rivendell. Ai, cara, é difícil vir aqui, viu? Vamos por aqui que é mais... Pela passagem alta é melhor. Aproveitando para agradecer você aí, que deixa um comentário, que... Como é que é aqui? É um cara engajado, né? Vamos dizer. Engajado aí no Dez do Atari. Comenta, compartilha. Graças a você o canal vem crescendo muito rápido. E... É bom, né, mano? Quando o canal cresce, eu ganho, mas vocês acabam ganhando também. Porque aí tem mais conteúdo, tem mais qualidade, né? Porque dá para a gente investir em equipamento e tal. Aí tem jogo novo sempre. Também eu não preciso ficar fazendo outras coisas. Posso me dedicar mais ao canal e tal. Em tempo e tal. É bem bacana. Então, isso que vocês estão fazendo. É muito... Me ajuda muito. Eu sou muito agradecido. Fora que quando o cara deixa um comentário, é bacana que dá para a gente trocar ideia, né? Eu gosto de trocar ideia. Eu gosto de conhecer vocês. Então, deixa um comentário aí, perguntando alguma coisa. Falando qual que é a abobrinha. E a gente vai trocando essa ideia. É bacana, é bacana, é legal, é bacana, é bacana, é bacana, é bacana, é bacana, é bacana, é bacana. E a pouquíssimo tempo, eu pensei que tivesse avançado com os passarinhos. Mas na verdade, que eles estavam pegando... Bom, vamos só dizer que não era tesouro. Muito agradecida. Muito bem. Aí, além dessa arma muito legal que a gente forjou. Também libera aqui o minikit de invencibilidade. Agora eu sou invencível. Eu posso até pular dessa cachoeira aqui. Ó, realmente, isso foi... Essa altura que eu pulei, só sendo invencível mesmo, né? Mas legal. Esse foi o Head Brick de hoje. E também as asas... Qual é o nome certo disso aqui, hein? Falcão Dimitril. Essa... Essa ferramenta aí, esse Geri-Geri. 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 Obrigado.